E Anjô, tem um parabéns todo especial hoje. Por quê? É, porque a Mana Baby, Maravilinda, tá fazendo em nível. Parabéns, Maravilinda! Parabéns, sua linda! Fala, mano novo! É, vamos nessa que é boa beça. Beijo, minha irmã. Quantos anos você tá fazendo a Mana Baby? Eu tô com 90. Não, 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 não. Amareta não. Você tá com 90. A Mana Baby. Eu tô com 100. Para! Para, mano! Vai ter festa hoje na casa da Mana? Vai ter um forró-bodó dos bons. Vai ter um forró-bodó. É. Não tem, né? Vai ter a baratinha na perna da tarde. O que é isso? Não é jeito de ser safado. Qual que é o beijo? O peixe? Como que é? Não é beijo. Não é beijo grego, não. É outra coisa. É, meninos. E você pode ficar falando essas besteiras aqui, não. Não, porque o Mano fala. O Mano fala. O Mano fala da máscara de Adão. Máscara de Adão. Oxi, o que é isso aí? Não tô sabendo. O que é a máscara de Adão? O carinho de mão. Carinho de mão. É, badá. Badá, badá. Mana, sua linda, ó. Um peixe todo especial pra você. Um beijo de Adão é ótimo. Sous-titrage STAFF